Música Música Novinha, 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 eu sou poliglota, escuta o que eu tô te falando Do teu funk brasileiro com o ritmo italiano Esse é o Gigi Muniz, vai falar para as novinh Esse é o Guida ZEON, vai falar para as novinh DJ, 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 altogether E tu aprende lá fica DJ, 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 tem balada, e tu perde lá, figa DJ, 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 tem balada, e tu perde lá, figa Em italiano, é chande de la fica E em português, mulher, vai descer essa jota Vai descer essa jota, vai descer essa jota Eu sei que você gosta, vai descer essa jota Vai descer essa jota, vai descer essa jota Eu sei que você gosta 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 E aí, DJ, que da zota, vagabundo, vem meu cachorro Quem tá fazendo barulho é ele mesmo O DJ da cachorrada, porra É o DJ Muniz Novinha, 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 eu sou poliglota Escuta o que eu tô te falando De o teu funk brasileiro, o corrente me tá aliando Esse é o DJ Muniz, vai falar para as novinha E se alguém da Z.O. vai falar para as novinhas E tu perde lá, figa Em italiano, é chande de la fica E em português, mulher Vai descer essa jota Vai descer essa jota Vai descer essa jota Eu sei que você gosta Vai descer essa jota Vai descer essa jota Vai descer essa jota Eu sei que você gosta 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 E aí, DJ Guida E aí, DJ Guida Z, ó Tá vagabundo mesmo, hein cachorro?